Muitos, não é? Muita mosca. Mosca, avelhas, atabanos, avísperas, avísperas bravas, destas também andam. Daqueles mosquitos, do bico comprido, sínfanos. Os sínfanos? Sínfanos e atabanos são coisas diferentes. Não, não, são diferentes. O atabano é o moscardo maior e o sínfano é um coisito fino. O sínfano e um mosquito. Um mosquito com o bico muito comprido. E em terra. Quando ferra até sem pina está a chupar o sangue. As moscas, não sei mais nada. E mais. Os carabelhos. Os que brilham à noite. Ah, esses são as joaninhas de Nossa Senhora. Não, eu não sei. Esses que brilham nas paredes. Nós chamávamos-lhe joaninhas Nossa Senhora. E as joaninhas, como se chamam aqui? Aquelas? Aquelas vermelhas. Ah, essas são as que cagan ao piolho. Não sei, joaninhas. As joaninhas. Joaninhas. Não o cagan, como? O como, sim. Pois, veis muito. Sí. Joaninhas. Essas são joaninhas. E um que salta no campo. As antigalhas. As antigalhas. E um que parece um helicóptero que anda nas ribeiras. Ah. Liblinha. Liblinha. Liblinha, não sei se tem outro nome. Aqui é a Liblinha. E outra maritresa. Também há uma que chama maritresa. Uma que anda porquinha, l'autre que me dava la preguiça quando andávamos a chegar. Dizem meu pai, já se nos carranxeu la maritresa na riba. Quanto temos preguiça? Dizem, já vi la maritresa. E um que anda... Els perros. Carrasses. Sí, e aí outro que salta. As pulgas. Sí. Ah, pulgas. I pulgas, sim. Vai, um... Estou difícil explicar. Aqui andam as paredes, quando tem uma casa atrás. A caracol? Sí, e o plural, como é? Caracol. Caracoleta. Caracoleta. Caracol, sim. E há um que lhe é parecido, normalmente lhe é negro, e não tem caça, a respostas. Ui, as lesmas. Como se chama isso? São as lesmas. As lesmas. Lesmas. Essas, vamos a la riba e abaixo, eu vou matando sempre dessas, negras. As meninas de Espanha? Sí, sí. Não havia cá. Menina no Anchena. É poucos anos. Menina, menina, não. E ficou lá. Menina de Espanha, menina, quando desvazeiam la Pucílga, la Pucílga, não, a la fossa aquells que ells tenen, ven toda essa riba e abaixo. Ai pocos anos caen d'esses negras. Mas jo, quando vas caminar abaixo, tengo uns atos. As ves são assim, que se ve... Não havia antigamente. Não, não, não. Ai, ai, que hai, cinco ou seis anos, por aí. Quem vas por aí? Se veia. Antes, não. Havia branques, branques. La llesma branca. La llesma branca. Era el que havia. En as alfats. No frut mas fresco. Quan dieu el frut mas slada i eces coses mas fresco. Agora, eces negras so... Menina, menina. Ima, ah, queria saber. Un reptíobes, reptis. Ah, as clubres, llegards. I hai els outros saltarrostes. I hai o camaleau. Llegard? Llegard. I que ha mudat cor, eces o camaleau mudat cor. No, no ho sei. Ats jo nunca vi ni un. Jo nunca vi ni un. Llegards, sí. Llegards, saltarrostes, i clubres. I clubres, cuando son merinosas, ten outro nom. Víbores. No, vimo deia outra cosa. Sí, mas eces. També hem podido. No ho sei com tenen. I un salta en la ribera i en las pozas. I el verde. O la rana. 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 I xampo. I les crías de la rana, que tenen así la cabeza grande i una cauda. Aquí si tenen. Ai, ja sei. Ja no, no ho sei. No, i el camp de n'esfunt, som. I si no te farés, el fui a buscar agua i hai uns quants. A ell i ai. Sí, sí. Andanar, sí. El esmagote, sí. Rana calhos. Rana calhos. Ora. I di no te farés, había uns quantas ranas. D'agora. Dio, falei coelhos. I de palau, i de palau. Estaban a bordo. També queria saber nomes de páixaros. Tocalhado, eh? Páixas, páixas. A cigunha? Sí, mais. E se o bordo. Un curvo. Que nos coma las balancias. Ah. Gralhos. Gralhos. La perdiz. Pegas. Pegas rabudas. Rolas. Palomos trocales. Perdizes. Perdizes. Codernizes. Mais, assim. Havia outros. Esse, esse. A ver. Como estís lá com o dorniz? A mirandês. Não sei. Tu não ia com o dorniz? Não. Eu, eu pensava que sim. Não, eu tenho outro nome. Este nome. Ai. Esse pássaro que vem a apanhar os francos. Ai, 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 ai. Não, não vou olhar agora, se de repente. Eu sei, mas. E havia aqueles, paixas pequenos, estinhos a riso que faziam. Pás palhaço. Sim, pás palhaço. Isso aí é o dorniz. Ora. Sim. Pás palhaço. Olha, parece mesmo um pás palhaço. E os que vêm na forma vera. E as garças? Aqui, não há um que se chama garças? Sim, tipo segolha. Ora. E é parecido. É parecido. E os que vêm na forma vera. As androinhas. Sim. Androlinas. Androlinas. E os que vêm na nos riberos. A picapeixe. Picapeixe, mais. E pot ter outro nome, va. Pites d'agua. Les pites d'agua. També som no nos riberos. I parres de l'agua. Aun que jo non sei el nome aquí, sei impertoés, que é Merlo. Melra. La Melra. Como se chama aquí? Melra. I era que mos com les uves agora. La Melra, sí. Melra, tamé. Sí. Pois ter outro nome, va, mas... E qui tamén ja sei. E un que... Monge un pássaro. Mas ten asas tamén. E anda a la noite. A la noite. Ah. Al morcego. Al morcego. Anda no escuro. E chama-se como? Morcego. Sí. Ací a mirandés tamé? Sí, mirandés. Acho que deu ter outro nome. Sí, mirandés morcego. Jo ten prou mi morcego. Que animales ací atacan a les pites i destrozan els campos? Sí, la tal que eu te deixo, o que eu te deixo. Només d'animals que ataquen ací a les cañones, a les pites... Les raposes, les raposes a les pites, els dobs a les cañones. Ora. Sí, mai. La raposa, la zorra... I mai. La cria del jovo, com se chama? La fèmia... La cria, la cria. No sabé, no sabé. Sent moito si un alcatei, agora. Agora, quan són poucos... Els pequenos non tenen outro nome, jo, boton. Els lluvics, els lluvics. Sí, sí. Els lluvics. Muy ben. Há caça, nesta zona, há... Ai, ai, ai. I ha com una raposa. Quase tá extinta, ja. Mas aí, havia-se, havia-se, algum animal... Ai, conellos, perdidos. Há, havia, conellos, havia perdidos, muito. E havia bandes de cem perdidos. Mas a senhora me falou agora que andavam ali. Sí, estas, sim. Que animais t'eram esses? Sí, sí. I apanham-lhes cabras, caçam-lhebres, lhebres, perdidos. Sí. Cabras, cochinos bravos. Bien. I que máis, sei lá, rolas, todas as comas, apanham-se.